Boa, homens do Dicamento da Streetis aqui no videozinho Estamos de volta Zés Porque este fim de semana não houve vídeos Porque Street teve um pequeno acidentezinho no trabalho Nada grave, quer dizer Um bocadinho, mas já passou Foi só o susto, Street bateu com os cones mesmo Num ferro ali PUM Estava a pegar umas caixinhas de leite e tal Para fazer o pedido e de repente Abaixo sem Reparar que estava lá o ferro E dele mesmo forte e feio Fiquei consciente, desmaiei e tudo Fui para o hospital, mas Os dias seguintes estive Em observações E agora estou a tomar Pastilhas Está-se vendo Antes de nada Tem uns inscritos e tem uns amigos Ó Deixaram mensagens no Face Porque eu deixei lá uma mensagem no Face Os que não viram, passem aí na descrição Está lá o meu Face do canal Por isso sigam Tem uns amigos brutais Vou-lhe deixar aqui umas mensagens De alguns Se já eras maluco agora ainda ficas muito mais Se já antes não bateres bem Agora piorou Vamos ver a sede extra que te veio o juiz à cabeça É tão maluco, andas à cabeçada Rip Ferro 2016 O ferro ficou bom Está certo E vamos jogar aqui o jogo Do Lambe Li Sinio Que nome zé Wtf Eu acho que o jogo consegue ser melhor Que o teu nome Lambe Li Sinio Lambe Li Sinio Joga espadas e sandálias Pronto Um gajo vai jogar espadas E sandálias assim Dregustivos Tiene 35 anos E não quer irse de casa Le cocino Le lavo a roupa Ai Mari O que necessitas São alas Para aqui Sabes donde está mi madre Como é Ha Volado Del nido 3 2 2 2 Top Começamos bem com a música Top Olha curto Skin Enternaime Shed Dstreetman D Street Ah pô, SkinColor Então SkinColor Vamos ser o O Vamos ser o Avatar Era isso, não estava a ser o nome Vamos ser o Hulk, o Mini Hulk Aias, é sério? Já sei, já sei, vamos ser o Panuco Vamos ser o Panuco Vamos ser o Panuco de rosa Olha os feteados Olha 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 para isso Isto é pequeno, curte, curte, com barbujo e tudo Vitality Cuidado com o Vitality Ataque Defesa Está feito, o resto se deixa Temos o melhor, pronto Entra na arena Armory, curte, vamos ao Armory Ei pichão Está certo Vais trabalhar alguma coisa para mim? Olha-se, curte Não, não queremos agora para tirar os PTAs, é? Ai, ai, curte Ok, vamos lá aqui um fatinho grande Ai, o fatinho já era, curte, já comprámos as mangas que tínhamos Oh, oh, está certo, Luvinho, o que é isto é? O que é aquilo, sério? Comprámos um Donuts, gigante, a sério? É que não põe nada, ai, curte Está certo, mas sério, não estamos testes? Curte Ai, vamos sair daqui Já nos sacou o dinheiro todo Estão indo aqui, what? Estão um balhote, está tudo contigo? Temos de comprar uma espada, não me digas Ui, só podemos Só temos dinheiro para um canibete suízo Bora lá, bora lá que isto entra na arena Curte, vamos lutar com o contexto contra os silicones amarelos Fria 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 Então isto como é que funciona? Jump Virou o ataque Estamos a ficar sem energia já Curte Alto Já se cansou Dá-lhe Boa Z Então Z Dá-lhe Isso Dá-lhe Dá-lhe outra vez Toma Ai, o gajo fez bloco Ai, até mas eles dormem no meio da batalha Sério? Eles estão um ao lado da batalha É muito mal o jogo É muito mal Sério? Olha que puta Sério? O nosso panucro de rosa ganhou-o Sério? Ouviram uma música? Ai, eu tenho que ganhar outra batalha Vita-lhe 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 Vital-lhe Zé A gente precisa de muita vital-lhe Curte Temos dinheiro para manada Não, vamos para outra guerra já Ai, é curte Vamos lutar com o trono no savua Tá certo Arranca-lhe para cima dele Olha Tão de Zé, tropeçaste? Olha, eu tropecei também Agora ataque, 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 ataque do ninja Power 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 normal Agora dá-lhe um Power 3 Toma Agora dá-lhe um ataquezinho Dá-lhe um picadinho Ataca Power Agora dá-lhe um Quick Olha depois aqui, vale o normal Aí está o Homem Aí está o Homem E o Homem está conseguindo recuperar Aí está o Panucro Aí está ele, dois pontos de vidro Aí faltando dez pontinhos Aí está recuperado Ele tem muito de vidro Agora botar um Power Faz o Block Isto mais um ataque assim Um Quick E bloqueou FATALITY NÃO DEU FATALITY NÃO DEU FATALITY 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 LADY EXO LADY EXO LADY EXO LADY EXO LADY EXO LADY EXO E agora temos uma espada a homens Champion Battle Batalha de campeões Bora District vs Wolfgang Ah, Curto, são os inscritos do Wolf Curto, olha lá o estilo do homem Parece um ator ali do Miami Beach É lá Sério? O outro está aos berros? Curto, dá para dormir? Não, estava ali um símbolo para dormir Olha, Curto Ah, ok, recupero energia E assim posso fazer o Curto Ah, não quero Olha, ele já nos tirou a vida toda, Zé Ai, ai Vamos jogar esse tanto Skateboard 3D Deixa eu ver Jogar Curto Controla-se com isto Temos que ir apanhar Donald's, Zé Eita, cuzão Eita, cuzão Alô, curto, curto Curto, o gajo sobe, não é preciso de... Depende do lado que a gente vir É É, viram e trava assim do nada, Zé Olha aqui Uh uh, uuuhu Olha Olha Curt, curto, curto Salta Salta Faz aqui Uh Aí até bala de mal, mano Olha aqui, mano Xé, dread Xé, o street controla disto olha 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 viram? ai para o lado ai está o homem é o mar do mar é o mar do mar mano olha ali mano uhuu estão Zé olha ai os Tails oh oh uhuu que a puta Zé caga nisso caga nisso que o senhor está morto logo ai Zé solta voa Zé não voaste Zé não quiseste vamos para os bancos ai é velho uuuu ai é caga nisso o senhorita é o mar do mar eu acho que tinha que me dedicar aos skates é que a puta ai olha para isto vale isso bebe uhuu e aqui vais não tem problema Zé oh oh ai é Zé ai é o homem até mais pontos até sobe leito uuuu e agora virámos para este lado e agora virámos para este lado ia cair o Zé então era muito né ai é o homem parece um cangueru uuu ai é os pontos aqui a subir ah ah curto ai é caga nisso agora eu quero para vocês a fazer 80 mil pontos balhotes escrava-te 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 vamos ver uuuu bora 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 Zé isto faz assim bote segura 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 aqui uuuu ai é velho caga nisso caga o teu récord o récord de quem mano olha aqui bora isso salta a banana isso ai é isso tem cuidado tem um caixote lixo isso dai velho se fizer isso em 3 vezes vai se deixar e é pute de jambam pute de jambam é isto eu vou encontrar uuuu nossa não é isso velho tu dá para colocar o um peso caro no meu é isto ai Zé tomo toro lá eee que pute tem um controle ai ta aqui nos bancos ai tem mais de 300 e aí está Ah! Tem que parar, Zé, que vou me dar pra ter energia já! Ei, já, velhote! Uhul! Fica aqui nisso! Como é muita besta! Como é muita besta! Eu já nem empanhei os rumelos! Ah, não! É velhote! É velhote! Eu vou te dar um zero! Zé, mete aí em cima, é isso? Zé, Zé, Zé! Isso! Caga nisso! Caga nisso! Eu sou de vicioso! Eu sou de vicioso, Zé! Eu sou de vicioso, Zé! Fiz 82 mil pontos! Cuidado! Vá, Zé, espero que vocês tenham gostado! Deixem um maravilhoso likezinho de apoio! Até à próxima e fui!